Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e hoje eu vou falar um pouco sobre essa demo que liberaram do primeiro mapa de Path of Fire. Beleza, antes da gente começar eu quero agradecer a todos vocês que assistem os vídeos, dão like e compartilham. Por causa de vocês aí, eu consegui virar um afiliado da ArenaNet. Então, se você ainda não comprou a expansão do Guild Wars 2, mas vai comprar, considera então utilizar o primeiro link da descrição aí, porque você tá me ajudando a pagar as contas, né? Mas ok, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao assunto. Como eu já falei aqui, esse final de semana liberaram a demo da expansão, pra todas as contas que não infringiram as regras de conduta do jogo. E deu pra gente testar um pouco, um pouco das mecânicas, um pouco do novo mapa, né? Na verdade, do primeiro mapa da expansão. Uma parte só do mapa, não é o mapa completo que a gente conseguiu testar. Com isso, eu queria tocar nesse assunto aí, de repente até promover uma conversa. Então, deixe o seu comentário na descrição aí do vídeo, comentando sobre o que você achou desse mapa, sobre o que você achou da montaria, sobre o que você achou dessa demo em geral. Então, com a terceira temporada a gente viu uma mudança em algumas coisas sobre o mapa, né? Como por exemplo as tarefas, né? Que resetam todos os dias agora. Antigamente a gente fazia a tarefa uma vez só e o vendedor ficava ali pra gente. Hoje elas resetam todo dia. Pra questão de completar o mapa 100%, você só precisa completar as tarefas uma vez. Mas pra acessar os vendedores, todos os dias as tarefas resetam no mesmo horário que reseta o dia no jogo. Que são 9 horas da noite no horário de Brasília. Então, uma coisa interessante dessas tarefas aí, é que agora a ArenaNet tá colocando essas tarefas que resetam dentro das instâncias de história. Eu achei muito massa essa possibilidade de você poder fazer mais coisas dentro da instância. Então, um ponto positivo aí. Falando sobre o mapa, a gente viu esse Crystal Oasis, né? E eu achei muito massa, porque além do mapa ser gigante, você sente que o mapa foi moldado muito bem pra essa expansão. Muita gente que jogou Nightfall ficou impressionada com esse mapa. O que nos leva a mais um ponto interessante sobre a expansão, que são as montaíes, né? Caso você queira ver mais sobre, veja a live que a gente fez no sábado aqui, onde eu conversei com a galera da nossa guilda. Sobre um novo mapa, a gente cita vários pontos positivos. Então, eu só vou resumir o que a gente falou lá. Com toda essa pressão de adicionar as montarias no jogo, a ArenaNet acertou em cheio. Além de você ter aquela sensação que a montaria se comporta realmente como uma montaria real, por ter peso e animações muito bem feitas, os novos mapas também foram focados em pensar em um gameplay, onde a sua montaria vai ser essencial, o que faz bastante sentido, já que se é pra adicionar a montaria, vamos fazer com que a montaria valha a pena, né? E não seja mais só uma coisa adicionada que não faça sentido nenhum pra história. Então, ArenaNet, muito obrigado por pensar em tudo. Uma das coisas também que eu fiquei com o pé atrás com Heart of Thorns foi a ideia de que você desbloqueia as especializações novas e não fazem sentido nenhum pra história. Eles consertaram isso com Path of Fire. Nessa expansão, você acha NPCs que te informam sobre a necessidade de se adaptar à vida do deserto e com isso mudar o jeito que utilizam suas magias. Vou citar como exemplo o Mirage, né? Que é o Mesmer. O Mesmer viu a necessidade de ser mais furtivo e utilizar a magia embutida nas areias do deserto pra se disfarçar dos seus inimigos, já que os Mesmers do deserto são nômades e geralmente não vivem nas cidades. São coisas pequenas como essa que me faz ficar feliz como jogador porque eles amarram todos os aspectos do gameplay com a história das especializações. Então, mais um ponto positivo, ArenaNet. Outra coisa bastante interessante que estavam demorando pra atualizar é o nosso inventário. Além da gente ter uma outra runia, Volding, que nos dará algumas bags com mais de 20 slots, a gente vai ter um outro sistema de loot, onde nos eventos que a gente fizer, que a gente completar, eles nos darão as peças de equipamentos não identificados. Essas peças de equipamentos não identificados poderão ser identificadas em um NPC com a chance de você ganhar skins novas e equipamentos raros. Você tem uma chance de ganhar essas skins novas, ou equipamentos Masterwork ou equipamentos raros. Ou você simplesmente pode fazer o salvage nesses itens diretamente, sem ser identificados, e você poderá ganhar esses materiais aleatórios que você ganha quando você faz o salvage nessas peças de equipamentos hoje em dia, né? Então, vale a pena lembrar que isso é legal porque esses equipamentos não identificados, eles destacam 250 itens em um slot. Então, ou seja, é como se você tivesse 250 peças de armadura ou armor em um slot. Então, pra manusear o inventário vai ser muito melhor do que você ter peças aleatórias enchendo o seu inventário. Então, ArenaNet, muito obrigado mais uma vez. Eu também olhei esse sistema novo de bounties e eu devo dizer que olhando de perto parece ser bastante interessante, galera. A gente só precisa saber se essas bounties aí vão ter vários monstros, vão ter novas implementações, vão ser nos novos mapas e não só no primeiro, né? Porque a gente não consegue fazer essa bounty sozinho. Você não tem como fazer essa bounty sozinho porque os bichos são muito sinistros. Então, assim, você... Provavelmente você vai ver vários commanders fazendo essas bounties aí, e a galera seguindo eles pra poder pegar essas recompensas. E já que isso foi uma demo, não dá pra gente saber as recompensas de mapa, se elas são interessantes ou não, se elas vão ser boas ou não. Então, assim, a gente tinha várias moedas diferentes no lançamento do Heart of Tornes, a gente não tem como saber no Path of Fire porque ainda não lançou. Então, na hora que lançar, a gente vai trazer vários vídeos aqui, explicando a situação e tal, conforme a gente for jogando. Quanto à questão da dificuldade do jogo, os veteran e os champions parecem ter mais HPs, mas a dificuldade acaba aí, galera. Eu não sei se eles também deixaram o jogo mais fácil pros testes, né? Porque essa semana do beta aí, esse final de semana do beta, né? Beta não, é mais um preview, um demo. Esse final de semana do demo, ele foi liberado, então, pra todos os jogadores. Até os jogadores que tem o Control of Fire to Play e os jogadores novos. Então, assim, faz sentido eles deixarem o jogo um pouco mais fácil pra essa galera jogar, entendeu? Então, assim, eu não sei se eles deixaram os mobs mais fáceis, ou se a gente, como jogador veterano, já tá bem acostumado com a nossa build, o jogo acaba ficando fácil pra gente. Mas, vale a pena lembrar que dificuldade não é tudo em um MMO. Só de você ter vários objetivos pra serem feitos diariamente, a gente já tá bastante feliz por isso. Afinal, em um MMO, você faz o seu próprio estilo de jogo. Então, quando o Perth of Fire for lançado, aproveite o máximo a jogatina e venha jogar com a gente também. Outra coisa aqui falando, galera. Eu passei nesses pontos positivos, eu ainda não achei um ponto negativo que, assim, me faça falar Ah, eles erraram nesse ponto. Mas, eu achei alguns bugs em missões de história e achei alguns bugs nas montarias e alguns bugs em mapas, assim. Todos esses bugs que eu achei, eu acabei abrindo um ticket explicando a situação pra ali na net e acredito eu que eles vão consertar isso aí bem rápido. Então, assim, a intenção dessas demos aí é só a gente testar a demo e ver, né, como que esses mapas vão se comportar com muitos jogadores jogando, né? Porque eles não têm a capacidade de testar isso muito eficazmente lá dentro da arena net porque é muito melhor soltar pra galera testar que vai ter bastante jogador jogando então eles vão descobrir os bugs abrir os tickets e, com isso, na hora que for lançada a expansão a gente já vem com menos bug possível então, assim eu dou props pra arena net por ter desbloqueado essa demo pra todos os jogadores pra todo tipo de conta então, arena net muito obrigado aí e esperamos que mês que vem a gente tenha uma expansão bastante cheia e sem bugs pra gente jogar então, valeu galera espero que vocês tenham gostado desse resumo deixe suas opiniões aí sobre o beta nos comentários abaixo, né? e não se esqueçam também que nessa semana dos dias 18 a 20 de agosto a gente vai poder jogar com as novas especializações já que a gente não pôde jogar nesse final de semana então, semana que vem a gente tem muito o que comentar também esperem um vídeo sobre isso um ou mais vídeos, né? eu não sei se eu vou citar várias especializações ou só algumas mas é isso aí, galera mais uma vez, lembrando se você ainda não tiver comprado as expansões considere utilizar o primeiro link da descrição abaixo porque eu como sou afiliado da arena net agora esse link vai te levar direto pro site da desenvolvedora de Guild Wars 2 e comprando com esse link você vai me ajudar bastante aqui a fazer esses conteúdos regularmente pra vocês então, do mais eu sou o Auron e vejo vocês no próximo vídeo ou próxima live fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto